Nesse dia 19 de dezembro de 2016, dia de aniversário de Araxá, quando completa 151 anos de idade, Araxá sorri aos novos filhos que se entregam à família araxáense com o título de cidadão honorário da cidade de Araxá, entregue hoje pela Câmara Municipal de Araxá, na pousada Dona Beja. Também foram entregues as medalhas Dom José Gaspar e Geraldo Porfiro Botelho, as pessoas que destacaram em 2016. Confira a matéria especial da TV Web Araxá, na pousada Dona Beja, a entrega, a solidariedade de medalhas e títulos honorários da cidade de Araxá em 2016. TV Web Araxá, repórter região. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Saúdo todos os membros da administração municipal. Sr. Carlos Roberto Rosa, presidente da mesa da Câmara Municipal de Araxá, por seu intermédio, cumprimento todos os vereadores e as autoridades presentes nesta cerimônia. Doutor José Aparecido Fausto de Oliveira, meritíssimo juiz de direito, diretor do fórum da comarca de Araxá e juiz titular da 17ª Zona Eleitoral de Araxá, por intermédio do Senhor, saúdo todas as autoridades militares, do judiciário e do Ministério Público que se fazem presentes. Foi por meio da navegação que a humanidade ampliou seus horizontes. Os homens dessa época, como Gil e Anes, olharam o mar como oportunidade para concretizar os seus sonhos. Assim somos nós, que saímos da terra na qual nascemos, em busca de novos horizontes para nossa vida pessoal e profissional. Chegamos ao Porto Seguro de Araxá e aqui desenvolvemos nossas vidas e carreiras. No meu caso, foi em Araxá que estudei, que me casei com João Bosco e onde nasceram meus três filhos, Michele, Tiago e Gustavo. Por isso, para nós, navegantes da era moderna, é muito importante o reconhecimento que recebemos nesta noite. Passamos a fazer parte, como filhos adantivos, dessa terra que tanto amamos. Digo isso para dizer ao presidente Roberto e aos nossos vereadores de Araxá. A medalha entregue ao Alapim, Geraldo Porfim Conteiro. É homenagem a quem se presta a liberdade de expressão. Se presta a inteligência ao testemunho de um homem que, faltando o domínio das pernas, jamais perdeu o domínio da inteligência, da força e da vontade de ir em frente. Essa medalha tem esse simbolismo extraordinário, que quem conheceu e viveu, a época de Geraldo Porfim, sabe por que Araxá, realmente resiste aos grandes desafios da história. Parabéns ao lado a você. Guarda essa medalha como símbolo, realmente, de alguém que foi muito íntimo. Na nossa imprensa. Gostaria de dizer mais. Eu fui vereador com muita honra, com muito sentimento, na Câmara Municipal de Araxá por dois mandatos. É um grande aprendizado. Foi lá que nós iniciamos a nossa vida política, a nossa carreira política. Foi lá que nós, como tivemos os primeiros debates. E aprendemos aquele ditado que navegar é preciso, recuar nunca, desistir jamais. Portanto, os vereadores dizem parabéns quando distribuem o título de cidadão, quando a cidade completa 151 anos. E diria Martes, que lembro que uma vez na tribuna da Câmara, como vereador, eu tive a oportunidade de dizer a um homenageado. Esse título de cidadão, ele não se ganha e não é oferecido, ele é conquistado, ele é buscado na luta, no suor. O título de cidadão, ninguém o recebe de graça. É a maior honraria que o município pode oferecer, pode ofertar. O título de cidadão tem essa simbologia e esse furo sagrado. Guardem na memória que vocês não ganharam, vocês conquistaram. E essa conquista marca o valor de cada um. Muito obrigado aos vereadores que apresentaram o título de cidadão. Parabéns, senhores vereadores. Mas gostaria de dizer, e foi dito aqui também, que esta homenagem também tem a sacralidade da medalha de Dom José Gaspar. Uma das maiores conferências da Igreja Católica no Brasil. Falecido aos 39 anos, um desastre aéreo. Lá se foi, o arcebispo de São Paulo, filho de Araxá, fadado, fadado, por todos que o conheceram, para o Vaticano. Portanto, essa medalha tem essa sacralidade também. Não é à toa que esse cunho é a medalha de Dom José Gaspar. Essa é a medalha da qual Araxá-se honra, da qual Araxá-se ufana, e da qual Araxá faz questão absoluta que aqueles que a receberam guardem-na com carinho. O sentimento do que ela fala realmente, de uma história de um povo, e sobre realmente cultivar aquilo que lhe teve de melhor. E termino as minhas palavras dizendo que, na verdade, para se fazer política é necessário que se tenha um pouco de fé. E vou repetir outra frase do meu tempo de vereador. Quando alguém disse da tribuna que quem tem fé realmente salta nos braços de Deus. Quem não tem fé não salta. Quem não salta não é salvo. Portanto, eu convoco a todos. Vamos saltar para os braços do futuro. E vamos fazer da nossa cidade, a cidade que os nossos antepassados sonharam. E que nós vamos repassar àqueles que deram depois de nós. Muito obrigado a todos. Um feliz Natal. Um feliz Natal. Um feliz Natal. Um feliz Natal. Um feliz Natal.